MÚSICA MÚSICA Fica a chuva no nordeste, graças a Deus, vamos mudar aí a paisagem aí, né? Há dois anos atrás quando eu passei aqui era seca, seca terrível e hoje vocês estão vendo aí, ó, essa bela paisagem. Verdinho, verdinho. É isso aí. Estou escutando meu sonzinho aqui, meu forrozinho. Galera daí do sul aí que não gosta. Brincadeira. Tem muita gente aí que gosta de forroz. Muita gente do sul que gosta de forroz. É isso aí, cada um tem seu gosto musical, né? É o meu. Vamos lá. São oito horas. Nós estamos aqui, ó. Placa livre. Quilômetro 265 da BS116. Isso quer dizer que falta 265 quilômetros pra gente chegar na divisa com o Ceará, né? Pra quem não sabia, né? Essas plaquinhas aí vão ficar sabendo. Essa placa aí é o quilômetro que a gente tá, né? 265. Cada quilômetro ela vai diminuindo. Então, quer dizer também que daqui a 265 quilômetros, a BR-116 termina no estado da Bahia e começa no estado do Ceará. Aí vai começar a nova recontagem. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta pra atualizar vocês aí. Isso é bonito demais, hein? Quando tá chovendo aqui no sertão, fica muito verdinho. Muito bonito. Quando eu vim em 2016, foi o período que eu tirei minhas férias, eu fiz uma viagem com meu pai e minha tia. Aquela viagem que eu falei a vocês já. Eu fiz até na Argentina, no Paraguai, no Paraguai. E a gente... Passei por aqui, mas tava seco, seco, terrível. Coisa feia. Animal tudo morto no meio da pista, do lado da pista. O carro ali parado, né? Aí pra evitar que a gente poste do lado de cá pra... Fazer com que o companheiro aí entre com o agostamento. Então é melhor esperar. Essa passagem é assim. Na dúvida, é melhor esperar. E aí? Tem que esperar. Vou voar de novo o horizonte. Chegaram nossa vez. Vamos dando a paciência. Estamos dando na paciência. Vamos deitá ultrapassar o outro também, né? Tô tendo uma visão ampla aqui. Como vocês estão vendo aí, a faixa não é contínua. então vamos embora, se tivesse até um terceiro aqui, a gente ia se embora aí, ultrapassei, dentro do limite, tranquilo lá na frente vai ter aí, o que? mais uns 5 caminhões aí pra que eu me afobar, vou ter que ultrapassar de novo, então na manha, na calma ele tá aqui a cama, esse ângulo ficou legal aí assim, é só pra corrigir um erro aí que eu disse logo lá atrás, né e a 116 terminou na Bahia, aí eu disse que terminava na Bahia e começava no Ceará só que vai terminar na Bahia, ainda vamos passar pelo Pernambuco aí do Pernambuco a gente vai pro Ceará ela faz divisa com, aqui da Bahia ela faz divisa com Pernambuco é muita chuva, viu galera, muita chuva, graças a Deus que é chuva no Nordeste e agora são 9 e 15, vocês vão acompanhando aí a gente, beleza? até mais vamos lá, vamos lá, não vem ninguém, vamos tá livre pode ir lá na frente vai ter uma placa lá já vai dar pra fazer outra ultrapassagem três ultrapassagens bem sucedidas, né? sinalizei, fui legal, né? até mais daqui a pouquinho eu volto aí galera, 9 horas da 9 e meia da manhã parei aqui pra comer um pãozinho olha que eu encontro aqui, ó Iação Fortaleza, inovação da pronta deles aí o amigão aí tá trazendo um carro aí pra Fortaleza vai lá, rola olha só a máquina aí, ó vocês aí, vou mostrar a ideia aqui mostrar aí com antecedência, hein? pra galera de Fortaleza é bonito demais, viu bicho? tem mais um de lá de vocês não fez? não, hein? trouxe um ontem trouxe o que? um amigo meu já chegou lá com o outro trouxe um? foi, é três carros, mas é um aquele ali, esse aqui é porque é zero, né? é zero km, né? vou colocar o seguinte vou colocar só o 27, esse aqui é o 7 mil deixa eu ver aqui, ah, ele é Mercedes, né? é Mercedes, galera é o carro da aviação Fortaleza ei, valeu companheiro falou Fih, boa viagem boa viagem aí pro senhor vou devagar, você me pega até lá não, eu venho devagar, é 90, rojão, não passo distância eu vou almoçar ali na lá em Milagres lá em Milagres o colega lá arrumou o almoço pra nós valeu, meu irmão viação Fortaleza a galera do Ceará aí meu amigo Claudiano, ônibus urbano CR primeira mão aí, ó pra galera do Ceará é, vamos vamos seguir junto aqui eu e o companheiro aí do tá levando o carro aí da aviação Fortaleza vou dar uma adiantadazinha porque ele tá querendo chegar lá mais tarde, né? falou pra mim aí eu já tô morrendo de fome já são 10 horas quase 15 para as 10 quem se gosta, é aí eu tô comendo muito cedo hoje vai aí, vamos já ultrapassar ele aí pra vocês verem beleza? aviação Fortaleza fui na aviação Fortaleza só me lembro de Claudiano ônibus urbano CR saiu da aviação Fortaleza agora tá só de boa em casa esse barro aqui da da 116 chovendo o carro fica todo sujo olha a sujeira aí é o parabrisa vocês tão vendo aí, né? o parabrisa do carro é isso aí, pessoal a gente vai já aí passar o estado do Pernambuco o colega pra passar aqui aí a gente vai o caminhão aí vai dar ônibus urbano CR é 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 o motorista lá comei comei cabulado eu parei ela chupa e comeu sabe eu parei pra olhar o carro né aproveitar e fazer o registro aí ele ficou meio assim cabulado aí eu vou pegar ali meu salão pra gente fazer um videozinho rápido aqui aí ele beleza, beleza vai lá aí vocês viram aí na hora que eu tava fazendo o vídeo ele todo desconfiado na verdade ele já tava indo embora quando viu parando aí ele voltou ele já tava bem na porta da frente é assim é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o alô meu amigo cal reis cal reis meu irmão você é você é o cara você é o preferido do grupo União Bus vai ficar com raiva não viu boy arial brincadeira você sabe que vocês dois moram no meu coração é o boy arial e cal reis é uma disputa danada os dois pra ver quem é o melhor busólogo aí eu fico só fazendo a guerra eu e Edivan Leal Edivan Leal é um guerreiro gosta de fazer a guerra desses dois agora eu vou saber vem um ali não quero forçar vem um ali o colega tá finalizando aí que pode ir mas vou esperar não gosto de forçar a ultrapassagem não que dá um mau exemplo né a ultrapassagem na hora não é ainda não dá mais é isso aí enquanto isso aí vocês vão acompanhando aí essa bela imagem do mais novo carro da aviação Fortaleza é um Mercedes-Benz OF acho que é 1721 esse carro me corrija aí a galera a galera de busólogo me corrija se eu estiver errado o cara ele saiu de lá pessoal ele saiu de lá na quinta-feira à tarde justamente as fotos que eu tirei lá e passei pro pessoal aí do Ceará Móbil justamente essas fotos foi no dia que eles estavam lá na frente da garagem não sei se esse carro estava no meio eu acho que estava e agora eles dizem que vem ele saiu do lado de tarde eles dizem que vem dormem a noite toda só roda de dia no roda de noite aí eu eu como ia sair lá na quinta também é poderia chegar tranquilo no domingo né só que como eu dormi lá na quinta né os meus planos os planos aqui da marcha era eu chegar lá na quinta saí na quinta de manhã rodar quinta de manhã dormi rodar sexta dormi rodar sábado dormi mas como houve esse atraso aí eu descansei lá a quinta né dormi bastante o dia da quinta dormi a noite da quinta-feira acordei na sexta-feira era meio-dia vamos lá vamos lá vamos lá olha aí que beleza que carro lindo então saí de lá na quinta quer dizer dormi a sexta até meu dia né e quando foi meio-dia eu me levantei e fui falar para o Marco Polo esperar o carro né e talvez saia às cinco horas da tarde aí pronto eu estava bem descansado rodei bastante até quase meia-noite né rodei até meia-noite consegui chegar até a 116 lá no estado de Minas e dormi até quatro da manhã né dormi pouco mas como eu estava bem descansado outro dia aí arranchei o nó aí rodei o dia todinho de quatro da manhã dei uma paradinha vocês viram lá naquele ponto de apoio tirei outro cochilo à tarde né ontem tirei outro cochilo à tarde cochilinho aí de uma hora e vim embora enquanto foi 7 horas da noite não 6 e meia quando vocês viram eu parei aquela pousada para dormir 6 e meia eu fui dormir dormi logo cedo quando cansasse bater eu parei aí veio depois eu acordei logo cedo hoje ali antes de Feira de Santana onde eu dormi e ainda faltava 200km para Feira de Santana aí quando eu levantei era meia-noite e meia e uma hora eu saí e arranchei arranchei aí parei ali para baixo cedo falei lá parei um pouco antes de Vitória de Feira de Santana um pouco antes seguir viagem aí pronto aí a regação aqui no relógio são 10 horas vai dar 10 horas né é um tempo bom velocidade média essa aí que vocês estão vendo 90 90 80 90 80 90 até porque o trânsito de caminhão aqui é muito grande você não consegue desenvolver essa velocidade sempre e aí eu estou esperando um sair lá em Milagres daqui para uma hora meio dia uma hora beleza então é isso aí mais para frente a gente faz um novo registro aí se aparecer o do carro da aviação Fortaleza que ele falou que tem mais alguns aí para frente aí a gente faz novos registros aí galera atualizando vocês aí 11h40 e a gente está aqui na divisa Pernambuco vamos de volta aí pessoal são exatamente não sei se vocês conseguem ver aqui 12h 5 para 1 viram aí que mudou totalmente a paisagem né galera a paisagem totalmente mudada você já deve imaginar onde a gente está né então quilômetro 1 a gente ainda não está no Ceará está na Pernambuco mas aqui é um quilômetro para frente a gente vai estar aí na na divisa do Pernambuco com o Ceará beleza são uma hora aí da tarde essa aí beleza é essa aí são uma hora da tarde aí vamos rodar aqui mais meia horinha para a gente parar ali para almoçar e estamos no estado do Ceará galera aí do Ceará hobby galera muito gente boa aí e saiu agora do almoço né vamos aqui agora em direção a Paraíba Cajazeiras são exatamente 13h40 descansar um pouquinho eu tirei um cochilo e preparado para chegar lá vai para as 10h 10h30 em Mossoró beleza valeu a gente estamos aqui em São João no Rio do Peixe na Paraíba vocês acompanham aí nossa passagem por aqui cidadezinha do interior paraibano é uma tranquilidade vamos passar aí por essa cidade aí vou mostrar a vocês aqui beleza é uma cidadezinha muito legal muito pacata quem sabe um dia né se a gente se aposentar me aposentar eu quero morar numa cidadezinha assim tranquila vamos lá aqui a gente dá mais ou menos 100km o S150 não sei exatamente da divisa com o Rio Grande do Norte beleza isso aqui é a BR-405 né já vai dar diretamente lá em Mossoró e vocês vão acompanhando aí aqui a gente vai direto direto vai dar em Mossoró de Pau dos Ferros a primeira cidade do RN aí depois vem a Apudia e logo depois Mossoró a gente acabou de passar agora a pouco a igreja a igreja a gente passou agora a pouco por Cajazeira a primeira cidade da Paraíba eu acho muito aconchegando essa cidadezinha aqui da Paraíba muito legal esses prédiozinhos antigos as pessoas pacadas tem trânsito tem agonia só sossego aquela cidadezinha que só tem uma só tem uma principal e é essa que a gente vai passar vai ver bem rapidinho a passagem pela gente meninos brincando na calçada galera sem capacete essa preocupação é zero é isso aí já tá quase acabando vai dar nem tempo vai dar nem 5 minutos de vídeo acabou beleza galera a gente tá bem pertinho de chegar em casa graças a Deus depois desses 3 dias vocês acompanharam aí todo esse nosso trajeto eu vou chegar lá e mostrar já à noite não vou mais gravar vou gravar próxima vez que eu vou gravar aqui vai ser só lá na divisa divisa do Rio Grande nosso se tiver de dia se não tiver vou encerrar o vídeo por aqui beleza e quando chegar em casa eu mando aquele alô pra galera a galera pedindo alô demais então vamos lá ver se a gente atende pelo menos a metade é isso então é isso aí daqui a pouquinho a gente volta estamos aqui já a pouco menos de 5 quilômetros da divisa aqui com o Rio Grande do Norte e eu vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo foi bom trazer todos vocês comigo aí nessa aventura eu aprendi muito aqui nesses 3 dias tudo que eu aprendi e aí passei pra vocês também fiz duas coisas fiz duas coisas numa coisa só então foi bom aí estar com vocês esses 3 dias e esperar outra oportunidade quem sabe aí a Master pegar mais alguns carros lá na Marco Polo pegar um G7 quem sabe daqui pra lá e a gente não vai de novo leva vocês tudo com a gente não vocês estão vendo que essa BX não tem acostamento né e provavelmente essa hora aí vocês já nessa hora vocês já terão assistido aí a live e vocês vão não sei se vocês decidiram ainda mas vamos ver aí se vocês vão gostar de vídeos longos ou vídeos curtos né eu particularmente eu vejo assim dividir em duas partes ou em três dependendo do tamanho fica legal né porque não fica um vídeo muito longo e dá pra você assistir todo mas eu como tem muita gente me pedindo né muita gente pediu pra fazer vídeo mais longo então vamos vamos fazer aí a fazer a enquete né se a maioria decidir a gente joga tudo do jeito que tá só emenda um no outro e joga fica até mais fácil pra mim mas eu não quero mais fácil pra mim eu quero o melhor pra vocês beleza a gente tá chegando aí na chegando já o sol tá quase se pondo vocês tão vendo aí né a paisagem a diferença essa essa o semiário do nordestino quer dizer o semiário do Potiguar né ainda tá verdinho assim porque choveu há pouco tempo atrás né está há pouco tempo sem chover mas mas aqui geralmente é uma uma paisagem totalmente seca totalmente seco aqui só é água aqui ainda aqui não é fácil chover gente aqui é muito difícil chover esse ano foi que Deus abençoou e deu uma chuvinha boa aqui pra pessoal que sofre muito aqui com a falta d'água esse ano Deus abençoou e deu-se algo de longe muita muita chuva esse ano um quilômetro então pessoal estou me despedindo de vocês de vocês e estamos literalmente no Rio Grande Norte na nossa terra o título do vídeo do RJ ao RN então tá aqui vou continuar seguindo aí e vocês fiquem com Deus não esqueça de deixar aquele like e compartilhar aí pra galera compartilhar e pedir pra os amigos se inscrever né que já dá aquela força a gente incentiva mais a fazer trabalhos assim né então vamos lá e aí pessoal já estou aqui na minha residência né já são 10 horas da noite e nesse dia de domingo a gente vai encerrando aí a nossa saga aí do Rio de Janeiro até aqui é no Rio Grande do Norte né mais exatamente na cidade de Mossoró e eu acredito que vocês a maioria gostaram aí da gente tá passando aí todos os detalhes né toda dessa viagem é que vocês puderam acompanhar o máximo possível e eu tô aqui ó com essa listinha aqui que é o alô pra galera né o pessoal tem pedido bastante não sei se eu vou conseguir aí mandar pra todos né mas a grande maioria eu tenho certeza que eu consegui anotar aqui então vamos lá é Saulo Brum da Autoviação 1001 do Rio de Janeiro e o alô pra galera também do trecho valeu Saulo um abraço aí pra todos que fazem parte aí da Autoviação 1001 essa grande empresa aí do Rio de Janeiro é também me pediram aqui um salve pra galera da linha B1 na Parnamirim Natal um abraço aí pra toda a galera que faz parte aí dos alternativos aí da região metropolitana de Natal e mais aqui é Mi Mi Charlson Mi Charlson Félix diz que é de Natal mas mora no Rio de Janeiro pedi um salve aí pra galera de Duque de Caxias é Rafael Souza de Belém do Pará é outra pessoa pediu aqui um salve pra cidade de Palmeiras na Bahia Jotinha Games de São José dos Campos Matheus de Campo Grande Mato Grosso Lucas de Belfor Roxo Rio de Janeiro Gilson que é motorista da Venertur valeu Gilson um abraço pra você e pra todos os profissionais aí da Venertur é Mikael Cavalcante de Ibituba pediu alô também pra seu pai Roberto Cavalcante vamos lá Gabriel Cavalcante de Fortaleza Ceará Ítalo Magno de Cabeleiras Paraíba Adriano Caetano de Santa Rita Paraíba Jonathan de Caceara Tocantins Jonathan Vinícius de São José da Coroa Grande de Pernambuco Lucas de São Paulo Vinícius da Silva de Margé Rio de Janeiro na Aviação Reginas abraço aí pra toda a galera da Aviação Reginas né pessoal todos os profissionais aí da Aviação Regina Leonardo Soares de Mossoró Abolição 4 olha nosso conterrâneo valeu Leonardo um abraço aí pra você Diego Souza de Salvador a gente tem sempre batido um papo aí no Zap Zap e Diego da Transbet esse meu amigo Diego ele esteve esses dias lá na Master tava fazendo extra me viu lá me reconheceu e pediu aquele alô pra ele então valeu Diego um abraço pra você e pra toda a galera da Transbet e a gente vai encerrando por aqui e espero que a gente eu possa passar pra vocês aí mais aventuras aí como essa daqui pra frente se Deus quiser então espero que vocês tenham gostado desculpa aí qualquer coisa que eu não me expressei direito que eu não fiz direito vocês podem comentar aí à vontade beleza então até o próximo vídeo aí se Deus quiser e no próximo vídeo a gente vai fazer um pouquinho um pouco aí mostrar o terceiro carro que veio que vocês ainda não viram que foi um carro que outro motorista amigo meu trouxe e mostrar aí um pouquinho dos carros lá na garagem até o próximo vídeo aí se Deus quiser valeu